E aí, Farináceos! Bem-vindos a mais um Farias do Mesmo Saco. Esse é rapidinho, é uma atualização. Eu falei pra vocês do Natal em Arendelle num vídeo anterior. Esse vídeo é a continuação. Eu só quero dizer que a Disney lançou esse, vamos dizer, esse catálogozinho aí, ou esse engrupamento de quatro vídeos que são chamados de ambientes, né? Então, um, que é o que eu falei lá, o de Natal, que é o Natal em Arendelle, que é aquele meio estilo Frozen, Olaf, climinha de Natal, música de Natal. E tem outros, tem um que é o Recife da Dory, que fica mostrando lá no fundo do mar e tal, Relaxing pra você dormir, com musiquinha de fundo e tal. Tem o Amanhecer nos Parques da Disney, que vai mostrando o sol nascendo em lindas visuais dos parques da Disney. Meu, lindo, palavra em inglês que eu diria pra isso é Outstanding, muito legal, vale a pena. E o outro que são curtas animados zen, que são tipo desenhinhos meios zen e tal, que eles vão tendo uma musiquinha de relaxamento sonoro e etc. e bem relax, tipo, você precisa relaxar, tá, sei lá, fazer uma lição de casa, voltou do trabalho, tá estressado, tá tendo um dia bosta, você deixa lá, fica tocando aquela música zen, mostrando uns desenhos zen e tal, muito legal. E são esses quatro aí que estão novos no catálogo da Disney, vale muito a pena assistir. E eu só passei pra deixar esse recadinho, valeu se você gostou, se inscreva no canal, liga o sininho, compartilha, dá o like e deixa o seu comentário, porque o seu comentário é o nosso salário. Valeu, galera, muito obrigado.